Vamos começar falando sobre os parâmetros que embasaram as projeções. Então, os parâmetros são uma projeção de crescimento para o ano de 2017 de 0,5%. Lembrando a todos, no entanto, como houve uma queda pronunciada em 2016 do PIB, existe um carregamento estatístico grande para 2017, o que significa que partimos em 2017 de um PIB bem baixo e volta a subir, e, portanto, um crescimento previsto de último trimestre de 2017, sobre o último trimestre de 2016, de 2,7%. Mais crescimento médio, conta média, meio. O crescimento de 2018, 2,5%, 2019, 2,5% e 2020, 2,6%. Mais... 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 Tchau.